E também teve Ercílio Luz em campo nesse fim de semana. O Leão do Sul venceu na ação e assumiu a liderança da Copa Santa Catarina. Thiago Juan, de cabeça, fez 1x0. Garrate cobrou o pênalti e ampliou. E de Paula, fechou o placar. Ercílio 3, na ação 0. Com o resultado, o Leão chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança da Copinha. O Leão chegou aos 4 pontos e assumiu a liderança da Copa Santa Catarina.